Você lembra de alguma história na sua vida que isso foi importante para você, a agricultura da abundância? Lembro assim o fato, porque a agricultura tradicionalmente já remete à abundância, mas ao longo dos processos a gente vê que a abundância é muito além do que só ter alta produtividade, é muito além da gente ter apenas encher as carretas de alimento, ter muita produtividade, encher as casas, é muito além disso, me remete muito à história do meu pai, que ele começou, retomou na agricultura também, que a nossa origem toda é agrícola, então se a gente for pegar nossos antepassados, nossos avós, todo mundo vive da agricultura, então o Brasil era basicamente rural, então toda agricultura está nas nossas veias, então todos nossos antepassados aí, e ninguém vive sem agricultura, exatamente, ninguém vive sem agricultura, então nossos avós, tataravós aí com certeza tem um pedido na agricultura, por mais que você seja uma pessoa mais urbana, então tem isso, e eu nasci, vivi muito tempo na chácara, em meio rural, morava com meus avós, morava junto lá, e tinha muito, meu avô gostava muito de plantas, sempre cultivava, meu avô já tinha uma agrofloresta, já tinha uma agrofloresta do jeito dele, mas tinha o quintal todo cheio de frutas, diferentes frutas, hortaliças, e a gente traz essa abundância, eu acho que muito dessa tradição da família, da agricultura, de trazer isso, e basicamente a gente produzia tudo, no quintal lá, os nossos avós lá, então tinha de tudo, um monte de fruta, tinha horta, tinha várias coisas, então a agricultura veio muito com conta, eu acho que dessa ligação, do campo, do meio agrícola, e hoje, para você ver onde a gente morava, era uma chácara, hoje é tudo urbanizado, tudo urbanizado, tem asfalto, o asfalto chegou por agora também, mas tem casas, então antes eu vivia correndo no meio do mato, no lugar de bicicleta com os primos, então são vários pontos aí que a gente vem trazendo a agricultura para nós.